Nicole, na sua primeira aula de direção. Vai Nicole, quero ver, você tem que virar a direção para lá, hein? Vai, já vai, começar já. Aí, pode ir. Não vai bater, hein? Deixa eu ver se você sabe fazer uma curva. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vai reto, Zé Mané. Vai reto. Deu. Vem, papai. Vem, vem. Vem, papai. Vem cá. Vem. Até que a Nicole pilota bem, ó. É. Nicole, estamos devagar, Nicole. Aperta fundo. Aperta forte. Bel, fala um hi. Fala um hi, papai. Vamos ver se ela vai atropelar a mulher lá. E chega, Nelson, pequena linha de chegada. É que a gente é piquê. É.